Salve, salve galera! Estamos aqui nos bastidores do grande concurso de quadrilha da Cidade de Colares e vamos conversar aqui com essa menina linda, chamada Bárbara, que é missa aqui da Vila dos Remédios da quadrilha do nosso amigo aí, que veio trazendo o tema Lampião e Maria Bonita. O que você achou da apresentação de vocês e a expectativa de você aí para esse grande concurso? Nossa, primeiro boa noite a todos. É com imenso prazer estar nessa cidade maravilhosa, fazendo parte desse arraial, desse concurso que está trazendo quadrilhas maravilhosas e eu como quadrilheira de primeira viagem, que sou sempre muito maravilhada e é um prazer imenso. Não tem como explicar quando a gente está em quadra, dando o nosso melhor e o público também contribuindo, retribuindo pra gente, o carinho que a gente passa pra eles. É tudo muito maravilhoso. Muito bem, Bárbara. Muito obrigado. Boa sorte pra vocês. Muito obrigada. Beijo. Boa noite a todos novamente. É isso aí. Mais uma vez aqui, fazendo a cobertura desse evento maravilhoso nos bastidores do grande concurso de quadrilha da Cidade de Colares. Boa noite. Boa noite.